Fala galera, trazendo mais um mod aqui do Lauro Wagner né Esse onuba aqui, deixa eu nem sei o nome desse donado, raciferal não sei o que aí Não sei se vocês conhecem aí mais né Então esse aqui também só tem várias skins top aí que vocês vão ver Eu tô trazendo o modelo aí, não tô... Tô já fazendo a viagem aqui, beleza? O download tá aí direto no site dele Esse abre as portas e a janela também galera, olha lá Olha lá fechando a janela Como não tem ar condicionado a gente vai com a janela aberta Então o transporte do funcionário de uma fábrica pra outra Partiu Olha o meu som do outro, tem várias skins aí da Miu Jum Esquim tudo retrô aí Tá bem top hein Isso aqui é retrô, fora que esse ônibus aqui é antigo demais Se eu tava ali Mais de 20 anos E vou montar aqui dentro não muda nada Só adiciona o retrovisor ali em cima Não fiz teste não, porque só vai ter as skins pra mostrar mesmo Mas eu preferi fazer o aviãozinho Que já tá aí o download aí Entendeu? Tem umas skins da maioria das empresas do Rio Eu escolhi essa pra dar uma diferenciada Eita Aquilo é meu no rebaixir não galera Ele já vem assim Vou até atirar um pouco aqui a suspensão Deixa eu atirar um pouco a suspensão aqui E se não vai encostar em tudo aí Mas ele já vem rebaixado mesmo de fábrica hein E parece que é aquele caio corcovado né Corcovado aí Corcovado aí Olha lá os passageiros E você falando da estrada de terra É só aumentar a suspensão aqui Ele para Dá o tipo Bom Alteia um pouco aí a suspensão E aí Ai, o botão da todo aí Se aparecem nessa aí Eu não sei, vai entre eles, eu não vou dar todo ali, mas tem muito mais, vamos puxar Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei Eu não sei, 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 eu não sei E aí, eu acho que vou ir ao lado de lá, mas eu estou lendo. E a Binkney está chovendo Imagina isso aqui chovendo A Binkney está pegando Está engaindo tudo Tentando E a Binkney está chegando Se não Se não Se tivesse mais um tempo A Binkney está chegando Se não Só com uma direção Olha lá Se eu guardar Vou deixar o pessoal ali Olha lá 笑 Tch 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 Indo É uma cultura, né? Nossa O preso aqui é gigante Aqui É isso ai galera Finalizando a viagem aqui Entrega dos Dos trabalhadores Na fábrica Se gostou deixa aquele like Se inscreva no canal Tamo junto Valeu